Então vamos para o segundo seminário do dia E o último da parte da manhã O Diego Trancanelli Da Unimor Vai falar para nós Sobre The Gage Gravity Duality Diego Trancanelli Que possui graduação em Física Pela Universidade de Peru, Janaitá PhD em Física Pela Stonebrook University Pesquisador na área de Supercordas Correspondência à DSFP Teoria Quântica de Campo Fortemente Acoplada Foi pós-doc na University of California, Santa Barbara University of Wisconsin, Madison Foi também professor associado na USP E atualmente é professor associado na Unimor, Itália Com a palavra, Diego Então, muito obrigado pelo convite Então eu vou falar em português Desculpem o meu português Está piorando a cada dia Infelizmente as slides são em inglês Mas acho que é Bom, então vai Espero que não haja problemas com isso Professor, só tirar uma pequena dúvida Você prefere que as dúvidas sejam tiradas ao longo da apresentação Ou deixadas para o final Como vocês preferem Se alguém quiser interromper para perguntar coisas Pode interromper Sinta-se à vontade para perguntar Senão a gente pode deixar no final também Como vocês Não sei qual é o hábito Mas para mim não faz diferença Tá bom Obrigado Bom, vou dar uma introdução bem intuitiva Heurística à correspondência desse CPT Mais em geral a dualidade entre teorias de calibre e gravidade Então o meu intuito não vai ser claramente Derivar as coisas de um jeito rigoroso, formal Ou introduzir conceitos de um jeito muito formal Mas é mais ter a ideia de onde que vem essas propostas de dualidade E por que são úteis Então a mensagem para levar para casa A única coisa para lembrar, vamos dizer assim De toda a apresentação Se precisa lembrar somente uma coisa É que algumas teorias de campos quânticos Que não têm gravidade Então teorias parecidas com, por exemplo A eletrodinâmica quântica Ou a cromodinâmica quântica Ou outras teorias de campo que a gente conhece Estuda no curso de teoria quântica de campos São secretamente também teorias de gravidade e de cordas Então isso aqui é um statement É uma mensagem bem forte E aparentemente não muito intuitiva Ou até viável Mas é verdade E vou tentar explicar para vocês Como é que vocês podem Chegar a aceitar Esse tipo de mensagem Primeira coisa Vou dizer o que é uma dualidade A dualidade é uma Equivalência entre Objetos que são aparentemente Não relacionados Um com o outro E para entender A ideia de dualidade A gente pode pensar em uma Linda história Presente na cultura popular Japonesa Que é a história de cinco homens cegos Sentados na beira da estrada Enquanto passa um elefante Enquanto passa um elefante Então os cinco homens são cegos Então eles não conseguem ter uma experiência global Do elefante Que é um bicho bem grande Então eles não conseguem ter uma Ver o elefante E também não conseguem ter uma experiência global Desse bicho tão grande Assim simplesmente usando Usando O tato Usando as próprias mãos Então cada um Vai experimentar uma parte diferente Desse animal E cada um vai imaginar Que o animal Seja uma coisa diferente Então por exemplo Esse cara aqui na frente Que está encostado No lado do elefante Acha que é uma parede Que é um muro O cara que está encostando No rabo do elefante Está pensando Ah, esse aqui é uma É uma árvore O cara que está encostando Na orelha do elefante Pensa achar Ah, esse aqui é É um papel De alguma coisa É assim pra frente Então cada um vê Uma experiência limitada Dessa grande estrutura Sob um ponto de vista Não um ponto de vista Mas um ponto de experiência diferente E na verdade É que tem Uma única estrutura Subjacente Tem somente uma Um sistema físico Que é o elefante Que porém Está sendo Experienciado De um jeito diferente Pelas diferentes Cegos E a ideia De uma dualidade Justamente é isso Tem um sistema Único Físico Que porém Tem manifestações Diferentes E tem Dependendo dos vários Limites Que a gente estuda Esse sistema Tem várias Realizações Então Uma dualidade Justamente é isso É um sistema Com várias realizações E Essas várias realizações Por exemplo Quando são duas É uma dualidade Quando são mais que duas Três É uma realidade E assim pra frente Uma dualidade Então é uma É uma correspondência Que existe Entre Dois lados E É Interessante Estudar uma dualidade Onde Enquanto Um lado É difícil O outro lado É simples E vice-versa Por quê? Porque Desse jeito A gente pode Ter um problema Difícil A gente pode Mapear Esse problema Pode reformular Esse problema Na linguagem Mais simples Do outro lado Por exemplo Tem algumas Perguntas Fundamentais Em física Que a gente Gostaria de Entender Que são Por exemplo Por que Os quarks E os gluons Da cromodinâmica Quântica São confinados Como é que a gente Entende Confinamento Essa história Que a gente Não consegue Detectar Um quark Um gluon Isolado Mas sempre Eles Vêm juntos De Em estruturas Onde eles Nunca São isolados Outra Pergunta Muito difícil É o que É a gravidade Quântica Como é que a gente Entende Gravidade Quântica Claramente Essas aqui São perguntas Extremamente Interessantes E difíceis E talvez Uma dualidade Que possa Reformular Essas perguntas Em uma linguagem Diferente Mais fácil Claramente Pode ser Muito interessante Agora Como eu estava Dizendo no começo A existência Dessa dualidade Pode ser Alguma coisa De não muito Intuitivo Porque a gente Está acostumado Em pensar Em teorias de campos Como algo Sem gravidade Que não tem nada A ver com gravidade Do outro lado Teoria de gravidade Teoria de cordas Também são coisas Muito difíceis Em teorias de campos Então Muito Diferentes Então Como é que a gente Pode chegar A aceitar um pouco A existência A plausibilidade Dessa dualidade Então Tem Duas dicas Dois indícios Que vem De Tuft Esse aqui É uma É uma Uma contagem De large N De grande N De Tuft E Outra dica É a termodinâmica De buracos negros Em particular A ideia Do princípio holográfico Então Vou agora Tentar explicar Rapidamente Essas duas ideias Para depois Juntar Essas duas ideias E Fornecer um argumento Para A existência Dessa dualidade Entre teorias De gauge De calibre E teorias De gravidade Então Vamos ver Essa contagem De Tuft De grande N Então Como vocês sabem Na cromodinâmica Quântica A gente tem Quarks Tem gluons Que carregam Uma etiqueta Chamada De color Então Por exemplo A gente tem Color Vermelho Azul E verde E O fato Que tem Três cores Tem a ver Com o fato Que o O grupo Que descreve A cromodinâmica Quântica Su3 E tem Por exemplo Os quarks Esse Qi Que tem O índice I Que pode ser Vermelho Azul Ou verde E tem Os gluons Que tem Dois índices E j Então Os quarks São essencialmente Colunas Ou vetores Nessa Nessa representação De Su3 Enquanto Os gluons São matrizes Tem dois índices Bom A gente estuda Na cromodinâmica Quântica A interação Entre quarks E gluons Usando Esses diagramas De Feynman Onde Por exemplo Tem Dois quarks Que se encontram Em um vértice Onde tem A produção De um gluon Depois o gluon Que decai De novo Em dois quarks Nesse processo Aqui Com Uma constante De acoplamento Chamada De G G pequeno Que está A cada vértice Dessas interações Depois a gente Pode ter Vértices Que Tem três Gluons Conectados Ou vértices Que tem quatro Gluons Conectados Essas aqui São as possibilidades Da cromodinâmica Quântica Muito bem Então Em cromodinâmica Quântica A gente estuda Esses processos Onde a gente tem Espaiamento Dessas partículas E A gente sabe Que essa constante De acoplamento Na verdade Não é uma constante Mas A intensidade Ou a força Dessa constante De acoplamento Depende Da escala De energia Que a gente Estou estudando Então A altas energias São ultravioleto A gente tem Uma constante De acoplamento Que fica mais fraca A gente tem Essa liberdade Assintótica Do outro lado Baixas energias No infravermelho A gente tem Uma constante De acoplamento Que aumenta E fica mais intenso Então Se a gente tem Um quark Antiquark E a gente Tenta Separar Esse quark Antiquark A gente tem A produção De Alguma coisa Que a gente Pode interpretar Como um Tubo de fluxo Que quer Manter Juntos Esse quark Antiquark E o potencial Existente Entre quark Antiquark Aumenta Com a distância Entre essas duas Partículas Com a distância B Então esse potencial V de D É algo Proporcional A distância Entre eles E depois Se a gente Aumenta muito Essa distância Fica mais Conveniente Do ponto de vista energético Produzir Uma outra Um outro par De quark Antiquark Do vácuo Então a gente Sempre tem Essa quark Antiquark Juntos Em uma Entidade Desconectada Por um tubo de fluxo E Então A gente pode Se perguntar Muito bem O que Que tem a ver Cordas Com o QCD Bom Primeira Observação É que Esse tubo De fluxo Entre o quark Antiquark Parece um pouco Como uma corda Que está conectando O quark Antiquark A gente vai voltar Nisso mais tarde Mas tem também Uma analogia Mais formal Entre teoria De cordas E Essa Teoria Como o QCD Onde a gente tem Tem Várias cores E Para entender melhor Essa conexão Mais formal É conveniente É interessante Considerar Não o caso De somente Três possíveis Cores Vermelho Verde Azur Mas considerar O caso Onde a gente Tem um número Muito grande De cores Possivelmente Tendendo ao infinito E considerar Vamos considerar Também por simplicidade O caso Que a gente Tem somente Gluons Não tem Quarks Então A gente tem Somente Esses objetos Que são Matrizes Com esses índices IJ Que vão de 1 a N Onde N É um número Muito grande Bom Então Outra Operação Que é interessante Fazer É combinar Juntar Os dois parâmetros Que a gente Viu até agora Que é Essa constante De acoplamento G pequeno Esse número N Que é O rank Do grupo De gauge E um Acoplamento Novo Um novo Acoplamento Uma nova combinação Que é Esse lambda Que é definido Como g Quadrado Desses N Então Em vez de Considerar G Pequeno E N A gente Considera Lambda E N Então Dois parâmetros No começo Dois parâmetros No fim A gente Não Tem o mesmo Número de parâmetros A gente pode Reformular a teoria Em termos Dessa lambda E agora Vamos O limite De Tuft Dessa contagem De Tuft Por Large N Consiste Em Pegar O limite De N Que vai Para infinito G Que vai Para zero De um jeito Que g Quadrado Vezes N Fica constante A qualquer valor Que a gente Goste Então Lambda Fixado N Que vai Para infinito Muito bem E agora Esse diagrama De Feynman Que a gente Estava Mencionando Antes É interessante Utilizar Uma Notação De Linha Dupla Onde Para cada Linha Que representa Um gluon A gente Tem duas Linhas Orientadas Em direções Opostas Ou seja Cada Índice Dessa matriz G Maiúsculo Tem uma Linha Associada Então Se o índice É alto Tem uma Linha Para Direita Índice Baixo Tem uma Linha Para Esquerda E Todos Os elementos Desse diagrama De Feynman Então Deixo Somente Uma Coisa Eu Estou Vendo Que estão Aparecendo Os comentários No Chat Mas Não estou Conseguindo Ver O chat Então Se tiver Um comentário Que precisa Ser Respondido Nesse Momento Por favor Alguém Ou O Modelador Por favor Me Me Interrom Porque Estou Vendo Que estão Aparecendo Comentários Mas Não Sei Com Comentários Bom Se Não Tiver Urgência A gente Responde No Final Bom Também Os Vértices Essas Conjunções De Três E Quatro Linhas A gente Pode Também Descrever Com Essa Notação De Linha Dupla Muito Bem Então Vamos Ver Alguns Diagramas Possíveis Os Mais Fáceis Associados Com Esses Diagramas Tem Algumas Regras De Feynman Então Cada Propagador Vai Ter Um Fator De Lambda Sobre N Cada Vértice Vai Ter Um Fator De N Sobre Lambda E Cada Loop Cada Laço Fechado Vai Ter Um Fator De N Essa Aqui É Uma regra Que a gente Pode Obter Simplesmente Das Regras De Feynman Ou Da De Jan Mills Com N cores Muito Bem Então Vamos Ver Alguns Diagramas De Feynman Por Exemplo Tem O Primeiro Diagrama De Feynman Que É Simplesmente Um Glúon Que Dá Uma Volta Agora Tem Somente Uma Linha De Um Glúon Então Isso Aqui Fica São Duas Linhas Fechadas Que Dão Dois Laços Dois Loops Então Esse Diagrama Vai Escalar Como N Quadrato Vamos Tendrar Aqui As Regras De Feynman Que Eu Coloquei No Cantinho A Direita Em Alto O Próximo Diagrama Pode Ser Um Diagrama Onde Antes De Fechar O Glúon Vai Emitir Um Outro Glúon E Vai Se Combinar De Novo Então De Novo Utilizando Essa Notação De Linha Dupla A Gente Pode Desenhar Esse Diagrama De Feynman Que Se A Gente Vai Contar Quantos Propagadores Tem Quantos Vértices Tem Quantos Laços Fechados Tem A A A Descobrir Que Vai Como Lambda N Quadrado Depois Tem O Último Que É O Mercedes O Diagrama Que Tem Um Símbolo Da Mercedes Que Tem Essa Y Invertida No Meio E A Gente Pode Fazer De Novo A Mesma Conta Ver Por Exemplo Nesse Caso Aqui A Gente Tem 1 2 3 4 Vértices Tem 1 2 3 4 5 6 Propagadores 1 2 3 4 Laços Fechados Então Se a gente Aplica A De Feinman A 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 Por Exemplo Este Mercedes A 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 cruzando, e se a gente juntar o ponto ao infinito a esse plano, a gente pode compatificar esse plano com uma esfera, topologicamente, o plano R2 mais o infinito vai dar uma esfera, e a gente pode desenhar esse diagrama na esfera, ok? Sem nenhum cruzamento. Ok, mas esses aqui não são os únicos possíveis gráficos que a gente pode ter, por exemplo, a gente pode ter gráficos não planares, onde a gente está vendo agora que essa x desses dois gluons, os dois gluons passam um por cima do outro. Então, na linha dupla, a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma x, esse aqui não é um vértice A4, esse aqui são simplesmente um gluon que passa em cima do outro. E se a gente faz a conta, de novo, de como escala esse gráfico, a gente vai ver que esse aqui escala como lambda quadrado, não tem nenhum fator de n. A diferença, comparado com os gráficos precedentes, é que tem muito menos laços. Nesse diagrama aqui, tem somente dois laços fechados. Tem o círculo externo e a linha interna, se vocês começam a acompanhar a linha interna, você vai perceber que é somente uma linha interna fechada. Então, isso aqui vai como lambda quadrado, ou seja, a escala como n a la zero, não tem independência em n, tem somente dependência em lambda. E topologicamente, esse diagrama, a topologia de um toro, ou seja, eu não posso desenhar esse diagrama em uma esfera, sem cruzamentos, mas posso desenhar esse diagrama em um toro. Então, estou fazendo isso aqui explicitamente nessa figura aqui. Muito bem. Então, em geral, a gente pode considerar um diagrama geral com quantos vértices propagadores e loops vocês quiserem. Por exemplo, v vértices e propagadores, f loops. E a gente faz a conta, a gente vai ver. Ok, n sobre lambda para cada vértice, lambda sobre n para cada propagador e n para cada loop. Em total, isso aqui vai dar uma combinação que é lambda e menos v multiplicado n elevado a v menos e mais f. Então, e menos v do ponto de vista topológico não é nada de interessante, mas v menos e mais f topologicamente é uma coisa muito interessante porque a característica de Euler, ou seja, o número de alças que a superfície na qual eu posso desenhar esse gráfico tem. Ok? Então, por exemplo, uma esfera tem h igual a zero, não tem alças e ki igual a dois. Um toro tem uma alça, então h igual a um e tem ki igual a zero. E a gente já viu isso, né? A gente tinha n quadrato para a esfera, n a la zero para o toro. Então, agora, qualquer expansão que você quer escrever na teoria quântica de campos, que tem a ver com esses gluons interagindo, pode ser organizada da seguinte maneira. A gente tem uma expansão de algo que depende de lambda, várias potências de lambda com coeficientes que claramente você tem que calcular, mas a estrutura, a dependência de n vai ser organizada desse jeito aqui. Então, vai ser n a la dois, n a la zero, n a la menos dois, n a la menos quatro e assim pela frente. Então, a gente vai ver aqui quando a gente pega o limite de n que vai para infinito, ou seja, o limite de tuft, o termo dominante que contribui mais fortemente a essa quantidade a é o termo associado a ki igual a dois, ou seja, a esfera, as diagramas planares. Os outros são subdominantes. Muito bem, então, isso aqui era para ter uma ideia da contagem de tuft, mas vamos ver agora o que tem a ver com teoria de cordas. E para entender o que tem a ver com teoria de cordas, a gente tem que falar um segundo de teoria de cordas. Esse aqui vai ser um resumo, mesmo em duas slides da teoria de cordas. O que são cordas? Cordas são objetos assim estendidos, que podem ser abertos ou fechados, relativísticos, que tem um parâmetro com dimensões fundamental, que é o comprimento da corda, esse LS, que também posso escrever como 1 sobre LS quadrado e chamar de tensão da corda. Esse LS, esse comprimento da corda, está me dizendo qual é a escala de comprimentos, na qual efeitos de cordas viram importante. Ou seja, se eu tiver um microscópio super poderoso que consegue ver distâncias, comprimentos, escala de comprimento sempre menores, vou chegar a um ponto que eu estou testando comprimentos da ordem LS, onde eu vou começar a ver que as partículas não são mais pontiformes, não são pontos, mas são objetos estendidos. Então, a gente, como falei, tem cordas abertas ou cordas fechadas e a gente pode imaginar como um intervalo aberto ou um círculo que são mapeados para um espaço ambiente. Então, quando a passagem do tempo, esse intervalo aberto ou esse círculo, eles descrevem uma folha de mundo, que pode ser simplesmente uma fita, no caso da corda aberta, ou é um cilindro, no caso da corda fechada. Então, a gente tem esses parâmetros sigma e tal que descrevem, que são os parâmetros nessa folha de mundo e depois tem coordenadas x, mi, que dependem de sigma e tal, que são as coordenadas do espaço ambiente. Ok, então, vocês podem pensar justamente em cordas como esse mapa que existe entre intervalos abertos ou círculos e folhas de mundo de tipo fita ou de tipo cilindro em um certo espaço target. Agora, se você quantizar essas superfícies, se você quantizar essas cordas, você vai perceber que vai ter um espectro de partículas associadas com os vários modos da quantização desses objetos, um pouco como as cordas de um violão, né? Tem uma corda de violão que vibrando produz vários harmônicos, né? E cada harmônico, você pode pensar que cada harmônico vai ser um modo de vibração diferente correspondente a uma partícula diferente. E se você vê uma corda fechada e você estudar o espectro da corda fechada, você vai ver que entre as possibilidades de vibração da corda fechada vai ter uma possibilidade que corresponde a uma partícula sem massa com o spin 2, que é exatamente o graviton, que o graviton é a partícula que média, que é responsável pela transmissão da gravidade, né? Além, mas não tem somente o graviton entre as partículas sem massa, tem outras partículas e também tem partícula com massa. E as massas típicas dessas partículas que fazem com uma torre de partículas com massa é determinada pela tensão da corda. E qual é a coisa muito legal da torre de cordas? É que a possibilidade de interação na torre de corda é muito simples, é universal, essencialmente. Ou seja, as cordas, o que elas podem fazer? Pode interagir nesses diagramas de calças, né? De pair of pants. Esse aqui, tá vendo? É uma corda que se você vê esse diagrama de baixo para cima, é como se fosse uma corda fechada que se separa em duas cordas fechadas, ou se você vê de cima para baixo, é duas cordas fechadas que se juntam, produzindo somente uma corda resultado, como resultado. E tem um acoplamento de cordas, G de S, que é de streams, e essa aqui é a única possibilidade de interação que a gente tem. Se agora a gente pensa no limite onde o comprimento de cordas vai para zero, ou seja, a gente não vai perceber que tem uma dimensão estendida, mas a gente pensa nas cordas como partículas. Então, o limite de ILS que vai para zero, esse diagrama vira esse diagrama AY, que a gente viu até antes em um caso documento. Bom, então, a estrutura da expansão da teoria de cordas, se você pensa justamente nesses diagramas de interações de calças, você vai ver que tem a mesma estrutura, a interação das cordas, tem a mesma estrutura da expansão que a gente fez na contagem de Tuft, no limite de Tuft de grande N. Então, a amplitude da teoria de campos no limite de Tuft, por grande N, tem a mesma estrutura da expansão de uma corda fechada, onde, ok, se a corda não faz nada, esse aqui são essencialmente os mesmos tipos de processos, que é do vácuo para o vácuo, né? A gente tem o primeiro diagrama, que é um diagrama que tem uma esfera, que justamente é a mesma topologia que a gente encontrou nos diagramas planares antes, depois pode ser que a corda fechada separa e junta de novo em um toro, e depois pode ter um toro com duas alças e assim para frente. Então, tem a mesma estrutura. Ok, então, a gente está vendo que tem uma analogia formal entre como se organiza a estrutura de amplitude, amplitude de ampliação da expansão das cordas com essa expansão na teoria de Gage no limite de Tuft. Ok, então, essa aqui é a primeira dica. Vamos guardar um minuto e vamos pensar em uma segunda dica, que é o princípio holográfico. O princípio holográfico, em duas palavras, é essa ideia aqui. Vamos imaginar de ter um volume V, vamos imaginar que seja um volume em cinco dimensões. Esse volume V, pode imaginar como se fosse uma bola em cinco dimensões. Esse volume V tem uma superfície, uma borda, que é uma superfície A, que justamente tem uma dimensão a menos. Vamos imaginar uma bola em três dimensões, tem uma borda, que é a esfera, dois-dimensional. Muito bem, então, agora a pergunta que a gente pode perguntar é qual é a entropia máxima que eu posso juntar, posso colocar dentro desse volume V? E a ideia é como é que eu vou colocar a entropia nesse volume V? Eu vou começar a colocar energia, momento, matéria dentro desse volume. E quando eu faço isso em uma teoria de gravidade, o que acontece? Que essa energia, esse momento, essa matéria vai começar a colapsar por causa da atração gravitacional e vai chegar a um ponto que vai formar um buraco negro. E se eu continuar a alimentar esse buraco negro com outra energia, outro momento, outra matéria, esse buraco negro vai crescer até chegar a um ponto onde o buraco negro ocupa todo o volume V. Esse aqui é o máximo de entropia que eu posso colocar dentro desse buraco negro. Agora, uma característica muito peculiar de buracos negros, que é diferente dos sistemas que a gente está acostumado, como, por exemplo, um gás, é o fato que a entropia para um buraco negro não escala como o volume ocupado pelo buraco negro, mas escala como a superfície A da borda desse volume. Então, se você tiver um gás ordinário, você sabe que a entropia é uma grandeza extensiva e que se você dobra o volume de gás, a paridade de outras condições, você dobra a quantidade de entropia do sistema. Agora, por quê? Porque a entropia é proporcional ao volume ocupado pelo sistema. Para buracos negros, isso aqui não é verdade. Isso aqui é a grande diferença, a grande peculiaridade de buracos negros. E a entropia é o quê? A entropia é uma indicação dos números de graus de liberdade do sistema. Então, se eu pensar em um sistema que tem gravidade, onde eu posso formar buracos negros, em um sistema onde eu não tenho gravidade, onde eu não posso formar buracos negros, Então, eu sei que no sistema que tem gravidade, buracos negros, a entropia vai como a área do volume, enquanto em um sistema sem buracos negros, a entropia vai como o volume ocupado pelo sistema. Então, se eu quiser entender uma dualidade entre uma teoria de gravidade e uma teoria sem gravidade, eu preciso colocar a teoria da gravidade e a teoria sem gravidade em dois espaços diferentes, pelo menos para ter a possibilidade de ter o mesmo número de graus de liberdade. Então, como a gente viu, se a gente colocar a teoria da gravidade dentro do volume V, o número de graus de liberdade dessa teoria vai como a área da superfície de V, que a gente chamou de A. se a gente colocar uma teoria sem gravidade dentro do volume V, claramente essa aqui não vai funcionar, mas se a gente colocar essa teoria sem gravidade na borda do volume V, a gente tem o mesmo número de graus de liberdade do sistema com a gravidade. Então, o fato que tem essa diferença entre cinco e quatro dimensões é a origem do nome princípio holográfico. O princípio holográfico, por quê? Porque é baseado nessa analogia com o fenômeno de ótica, ou a tecnologia de ótica, onde a gente consegue codificar uma imagem em três dimensões, utilizando duas dimensões. Muito bem. Então, vamos ver um resumo até agora das duas dicas que eu tentei explicar. A primeira dica era a contagem de Tuft e da contagem de Tuft a gente entendeu que tem uma relação, deve ter uma relação entre teorias de gauge e teorias de cordas com o limite planar das teorias de gauge que corresponde ao limite clássico da teoria de cordas, ok? Ou seja, o limite onde não tem alfas, não tem a superfície de Riemann determinada pela corda, não tem alfas. A segunda dica, o princípio holográfico, nos diz que a gente espera que a gravidade em um certo volume seja dual a uma teoria sem gravidade que vive na borda daquele volume. Então, deve ter uma diferença de pelo menos uma dimensão entre teoria com gravidade e teoria sem gravidade. Claramente, para ver os detalhes dessa analogia e de onde que vem toda a correspondência desse CPT, ou dualidade gauge-gravidade, a gente tem que ser mais preciso, tem que ser mais sofisticado e ver noções de teoria de cordas mais aprofundadas comparadas com o que eu falei antes, né? Mas, bom, vamos tentar ir à frente sem essas noções mais sofisticadas, mas, agora, duas características importantes da teoria de cordas que não mencionei, uma não mencionei, a outra mencionei antes, é o fato que, na teoria de cordas, a gente tem dimensões extras que a gente precisa ter por consistência matemática. Ou seja, a teoria de cordas nos diz que, na verdade, não tem três dimensões espaciais, mas uma dimensão temporal, mas deve ter mais dimensões, né? Dez dimensões deve ter. E, claro, algumas dimensões devem ser pequenas, compatificadas, porque a gente não observa no dia a dia, né? Essas dimensões, são dimensões extras compatificadas. E a outra coisa que mencionei, é o fato que a corda fechada, no espeto da corda fechada, a gente tem um graviton, que é uma partícula sem massa, de spin 2, que é responsável pela gravidade. Bom, a gente viu, pelo princípio holográfico, que dimensões extras são bem-vindas, né? Porque a gente está precisando de dimensões extras para ter essa diferença entre as dimensões onde mora a gravidade e a dimensão onde mora a teoria de Gaethje. Então, o primeiro ponto está bom. O problema é que o segundo ponto a gente não gosta, porque em teoria de campo que nem QCD, a gente não tem partículas de spin 2 sem massa. Então, a gente não quer ter a presença do graviton em uma teoria de campos, porque a gente não observa a presença do graviton em teoria de campos. Então, como é que a gente pode conseguir forçar o graviton para viver nas direções extra? e não nas quatro dimensões onde mora a teoria de campos. A ideia é que a gente de qualquer maneira a gente precisa introduzir um potencial gravitacional nessas dimensões extra e tal que a função de onda do graviton seja localizada nessas dimensões extra. Então, a gente tem essa fatia 4D que seria a fatia onde mora a teoria de campos, onde vive a teoria de campos e depois a gente tem dimensões extras que indiquei com essa seta aqui ortogonal a esse plano e a gente quer ligar um potencial gravitacional tal que o graviton essa partícula massless de spin 2 sinta esse potencial gravitacional e fique delocalizada longe da teoria de campo e seja localizada nas dimensões extra. Esse potencial particular que eu desenhei é um potencial onde tem um mínimo você está vendo e do ponto de vista das quatro dimensões esse aqui é que nem atribuir uma massa para essa partícula de spin 2 então agora a gente vai ter uma partícula de spin 2 com a massa que é perfeitamente ok na teoria de campos na QCD a gente tem ressonâncias que tem massa spin 2 então esse aqui não é um problema o problema é quando se for sem massa. Ok, então a gente aprendeu que as dimensões extras que a gente tem de algum jeito de alguma maneira devem ser curvas muito bem essa ideia da curvatura de fato se caça caça muito bem com uma outra ideia que a gente tem em teoria de campos que é a chamada o chamado grupo de renormalização ou renormalização à Wilson que a gente tem em teorias de campo em teoria de campos a gente tem a organização da teoria de campos em escalas de energia ok a gente tem a teoria que vive a baixas energias que é diferente em geral da teoria que vive a altas energias por exemplo a QCD tem graus de liberdade diferentes se você estuda a QCD a altas energias ou a baixas energias por exemplo a d'altas energias a gente tem essa liberdade assentótica a gente tem esses quarks e gluons a baixas energias a gente não tem mais quarks e gluons mas como eu falei antes tinha esses conjuntos esses mesmos e outras combinações então a teoria reorganiza os graus de liberdade dependendo da escala de energia que você tem e essa coleção de fatias de cópias da mesma teoria em escalas de energia diferentes é o que se chama fluxo do grupo de renormalização muito bem então agora a ideia essencialmente é de identificar uma dessas dimensões extras que a gente tem em teoria de cordas com a escala de energia da teoria de campos ou seja a gente quer geometrizar a escala de energia a gente quer pensar que essa seta essa que é simplesmente uma uma indicação de qual energia estou estudando a teoria seja de fato uma dimensão do espaço-tempo então a gente quer geometrizar a escala de energia o problema é que se a gente quiser geometrizar assim não funcionaria por rações dimensionais porque energias e comprimentos não tem as mesmas dimensões tem dimensões inversas né então para poder identificar uma coordenada do espaço-tempo com a energia a gente tem que ter uma outra quantidade que tem dimensões de comprimento que deve ser por exemplo justamente a curvatura então agora a gente pode identificar uma energia com a coordenada dividida uma curvatura ao quadrado a coordenada eu chamo R então a coordenada nessa dimensão extra chamo de R e a curvatura cípica o raio de curvatura do espaço chamo de L então a gente tem R sobre L quadrado que posso identificar como a energia então agora estou de fato identificando no meu espaço a gente tem uma borda do espaço correspondente ao ultravioleto R igual a infinito e depois um fluxo do grupo de denormalização que me leva para o interior ou bulk do espaço quando R vai para zero eu chego no centro do espaço que é o infravermelho então essa aqui é a ideia de como eu posso interpretar esse grupo de renormalização essa direção do grupo de renormalização como uma dimensão geométrica ok agora vamos ver qual é o caso mais simples que eu posso considerar o caso mais simples é quando essa coleção de fatias seja feita de fatias todas iguais quando a teoria de Campos é autossimilar ou seja quando todas as fatias são iguais ou seja não dependem da escada de energia é um caso muito simples e de fato esse aqui é um caso muito simétrico que como falei é diferente do caso de teorias do mundo real que nem a QCD que como a gente falou é muito mais complicado porque na QCD tem graus de liberdade diferentes dependendo da energia que eu estou considerando mas muito bem esse aqui é um caso muito simples mas não é um caso trivial e o espírito é sempre começar do caso mais simples e depois gradualmente gradativamente tentar entender casos mais difíceis mais realísticos que nem a aproximação da vaca esférica a gente começa com a aproximação bem simples e depois começa a juntar as pernas as outras partes da vaca bom junto com esse fato essa simetria devido ao fato que a gente tem todas as fatias iguais a gente considera também teorias que são muito simétricas em particular que tem simetrias entre graus de liberdade de bosônicos e graus de liberdade de termiónicos que é uma simetria chamada de supersimetria por exemplo cada gluon a gente pode associar um gluino que é um parceiro fermionico do gluon e a cada quark a gente tem um parceiro bosônico que é o squark e assim pra frente e o fato que tem essa simetria relacionando bosons e fermions deixa a teoria ainda mais fácil em particular em quatro dimensões a gente tem uma teoria que se chama N4 superiabilis que é a teoria mais fácil de todas essas teorias em quatro dimensões que tem o máximo a máxima quantidade de supersimetria e é invariante de escala ou seja não depende da escala de energia que a gente considera não é definida em termos de uma escala então é a teoria mais simples que a gente pode considerar é a nossa vaca esférica então esse é N4 superiabilis é invariante de escala sempre a um nível clássico e também a um nível quântico e tem muita simetria tem simetria de Lorentz simetria por translações simetria de escala supersimetria outra simetria é uma chamada CFT ou seja uma teoria de campo conforme e muito bem então se a gente começa dessa teoria muito simples a gente espera que talvez a gente consiga adivinhar qual é o espaço dual a geometria do espaço dual a essa teoria ou seja essa teoria vive nessa borda A do meu volume V mas sendo que eu conheço tanta simetria dessa teoria talvez eu consigo entender qual seja a geometria de V dentro desse volume em particular qual que seja esse potencial gravitacional que tem dentro desse volume e de fato nesse caso as simetrias são tantas que são poderosas que eu consigo determinar a forma a geometria das dimensões extras e essas dimensões extras vai ter uma forma que é chamada de anti-de-sitter o espaço de anti-de-sitter ou ADS que pode ser representado pelo menos uma versão de anti-de-sitter pode ser representada nessa pintura do Escher onde a gente tem vários anjos e diabos que parecem ter vários tamanhos diferentes mas que na verdade tem todos o mesmo tamanho simplesmente essa deformação é devido ao fato que a gente está reproduzindo um espaço curvo mapeando no plano e também tem um número infinito desses anjos e diabos indo para a borda do espaço então a ideia é que é um espaço com uma geometria particular que deve ser dual a SN igual a 4 superviamentos esse espaço é um espaço que tem uma curvatura constante negativa então é um espaço hiperbólico se chama um dos espaços mais simples que existe na mesma categoria do espaço plano que tem curvatura zero da esfera que tem curvatura positiva constante e esse espaço hiperbólico tem curvatura negativa e constante é uma solução das equações de Einstein com uma constante cosmológica negativa para quem sabe o que é uma constante cosmológica mas a coisa importante é saber que é um espaço muito, muito simples e de fato a gente entende que agora a nossa aproximação da vaca esférica na verdade era uma aproximação da vaca hiperbólica então esse espaço hiperbólico é o nosso ponto de partida para as explorações de dualidades entre teorias de gauge e teorias de dualidade se a gente vai incluindo também o tempo a gente tem um espaço tempo diante de Sitter de novo então a gente tem essa a cada tempo constante a gente tem uma cópia desse disco de Escher e agora a gente tem a borda desse cilindro que é onde vive a teoria de gauge e depois tem o interior o barco desse cilindro onde vive a teoria de cordas e a gravidade nesse espaço tempo então o V é o interior desse cilindro e o A é a borda desse cilindro agora tem um potencial que vai para o centro do espaço mas não é exatamente do mesmo tipo que a gente desenhou antes o que eu que desenhei antes era justamente um potencial que tem um mínimo a posição desse mínimo determina uma escala típica do problema então essa posição desse mínimo quebra a invariança de escala ou seja a teoria vai ser definida em termos de uma escala que é a posição do mínimo em termos técnicos vai ter um gap de massa o potencial de antidesiter é mais desse tipo aqui onde não tem um mínimo em variante de escala então não tem um ponto privilegiado na dimensão extra e o que pode acontecer pode acontecer que partículas sem massa como por exemplo graviton ou fóton ou partículas sem massa podem alcançar a borda desse espaço tempo e um tempo finito vocês lembram que tinha um número infinito de anjos e diabos entre qualquer ponto do espaço desse disco de Escher até a borda mas partículas sem massa conseguem viajar essa distância infinita e um tempo próprio finito partículas com massa não partículas com massa sempre podem se propagar somente dentro desse cilindro mas partículas sem massa consegue alcançar a borda então se a gente quer ter um problema de evolução bem definida a gente tem que dar condições de contorno para essa partícula sem massa que alcançam a borda e justamente a teoria de Gage que vive na borda o que que ela faz justamente dá as condições de contorno para essas partículas sem massa que alcançam a borda então o resumo é esse aqui a gente tem gravidade anti-de-sitter no interior do espaço e uma teoria conforme CFT na borda do espaço então é por isso que se chama ADS CFT porque tem uma dualidade entre gravidade ou cordas anti-de-sitter e teorias de campo conforme e claramente tem um dicionário muito bem estabelecido muito bem testado para mapear computações que você pode fazer na borda para computações que pode fazer no interior e vice-versa por exemplo se a gente quiser calcular a função de três pontos do tensor de energia em momento na borda do espaço tempo você consegue mapear esse problema a um problema de espaiamento de gravitons porque o graviton é o dual do tensor de energia em momento então você vai ter gravitons se propagando no espaço tempo no interior do cilindro com fontes com sources na borda e também tem um monte dessas tem um dicionário muito como eu estava dizendo muito rico muito bem estabelecido entre computações que você pode fazer na borda e computações que você pode fazer no interior muito bem então depois de todos esses argumentos depois de todas essas discussões você pode aceitar talvez mais de um jeito mais tranquilo o fato que tem essa dualidade entre uma teoria sem gravidade que é justamente essa NOA4 super young mills com um grupo de gauge SON em quatro dimensões com uma teoria de cordas que é uma partícula de cordas que se chama type to be que vive em ADS5 que é a versão 5 dimensional desse anti-de-sitter vezes uma esfera S5 então a teoria de cordas vive em 10 dimensões e a parte da esfera tem a ver com as simetrias extras que eu mencionei antes mas que a gente não discutiu da teoria de superiamento ou seja todas as simetrias que a gente tem as simetrias globais que a gente tem na teoria de campo são realizadas como características como isometrias como simetrias do espaço-tempo ADS5 vezes S5 e também esse fator de N do grupo de Gage tem uma interpretação em termos de um certo fluxo da quantização de um certo fluxo que cruza essa esfera S5 muito bem agora voltando a primeira discussão de dualidade que a gente introduziu ou seja quando é interessante uma dualidade eu falei quando um lado é simples o outro lado é difícil e vice-versa né a gente pode se perguntar quando é que a gravidade é uma boa aproximação de teoria de cordas porque como eu falei dentro de ADS5 vive a teoria de cordas mas quando é que a teoria de cordas pode ser aproximada que nem uma teoria de gravidade que é uma coisa muito mais simples a ideia é que tem essa relação entre a curvatura L de ADS5 e S5 que tem o mesmo horário de curvatura e os parâmetros LS que é o comprimento da corda e lambda que é o constante de acoplamento de Tuft na teoria de campo né então a gente vê como tem esse dicionário então a gente vê que se a curvatura tem um raio muito grande comparado com o tamanho típico da corda então eu posso imaginar que a corda seja um ponto né porque o tamanho típico da corda é muito menor do distraio de curvatura então se eu estou a baixas energias eu não vou excitar os estados massivos presentes nessa torre de estados da corda e a única coisa que eu vou encontrar são estados sem massa que justamente tem a ver com a gravidade então nesse caso aqui a gente tem uma curvatura muito grande e a corda que é praticamente aproximada com uma partícula pontiforme então a gente vendo tendo em vista essa relação a gente vê como quando lambda é pequena e lambda pequena significa uma constante de acoplamento na teoria de campos pequena onde posso aplicar as ferramentas usuais na teoria de campos que é fazer uma expansão quando lambda é pequena a gravidade é difícil ou seja a aproximação que a gente está fazendo de substituir cordas com gravidade não é uma boa aproximação porque nesse caso a curvatura é grande o raio de curvatura é pequeno e não posso esquecer que a corda tem uma extensão finita que não é um ponto do outro lado quando lambda na teoria de campo é grande então a teoria de perturbação não é uma boa abordagem possível nesse lado a gravidade é uma boa aproximação porque quando lambda é grande a gente está vendo aqui quando lambda é grande L o raio de curvatura é muito maior de Ls quando lambda é pequeno L o raio de curvatura é muito menor de Ls então a gente vê como esse parâmetro lambda na teoria de gauge é relacionado a valididade ou menos da aproximação da corda como se fosse um teoria de gravidade então a gente vê como mencionado no começo que esse tipo de dualidade é uma dualidade onde quando o lado é difícil o outro lado é fácil quando lambda é pequeno eu posso aplicar teoria de perturbações em teoria de campos mas do outro lado a gente tem uma teoria de cordas não tem uma teoria de gravidade não posso esquecer que tem cordas quando em vez lambda é grande então não posso aplicar teoria de perturbações na teoria de campos a gente tem uma gravidade com uma boa aproximação entre teoria de cordas então o problema com lambda grande em teoria de campos que é um teorema difícil de ser abordado dentro do contexto das ferramentas típicas da teoria de campos talvez eu posso tentar mapear para um problema de gravidade em anti-de-sitter e vai ser um problema mais fácil a ser resolvido ok então para ser mais preciso isso aqui é a relação entre os parâmetros nos dois lados tem os parâmetros na teoria de campos que são LS o comprimento da corda GS que é o acoplamento da corda L que é a curvatura GM que é a constante de Newton LP que é o comprimento de Planck são relacionados nesse jeito com os parâmetros da teoria de gauge então essa aqui é a relação então a gente vê que o limite aonde eu posso esquecer dos efeitos quânticos é o limite aonde L o raio de curvatura é muito maior que o comprimento de Planck e o limite aonde eu posso esquecer do fato que a corda são objetos estendidos é o limite aonde L o raio de curvatura é muito maior que o comprimento da corda esses limites correspondem a pegar o limite de número de cores grande esse NC o que antes chamei de N e acoplamento forte lambda muito maior que 1 então essa proposta ainda é uma conjetura no sentido que não tem uma prova matemática uma demonstração matemática rigorosa ab início porém tem uma quantidade de testes de uma checagem muito grande então é uma daquelas coisas essa correspondência dessa atividade que são verdadeiras embora não sejam demonstradas e bom essas testagens esses checks são claramente muito importantes para testar essa natureza onde tem esse acoplamento fraco de um lado forte do outro essa é uma das coisas que eu trabalhei bastante voltando no começo a gente tinha aquele quark anti-quark o potencial entre um quark e um anti-quark tinha esse tubo de fluxo e de fato a gente pode entender esse tubo de fluxo e quase terminei como uma corda que se estende dentro do interior do espaço dentro do anti-de-sitter e tem os dois pontos inicial e final da corda que são pendurados na borda e que representam o quark e o anti-quark separados com uma certa distância d então como eu falei tinha aquela analogia formal entre a expansão de tuft e a expansão das cordas mas também tem essa interpretação do tubo de fluxo que nem fosse uma corda tem também um jeito muito rudimental de introduzir um confinamento nesse sistema que é introduzir um chão um cut-off na coordenada radial que vai no centro do espaço então a gente pode imaginar que agora a gente tem um quark anti-quark que são conectados com essa corda a gente agora separa o quark anti-quark o que vai acontecer vai crescer essa corda até chegar a um ponto que essa corda bate no chão e depois para continuar separando o quark anti-quark eu preciso produzir mais cordas mais dessa corda vermelha então depois que a corda chega no chão a energia cresce linearmente esse aqui é um jeito para introduzir de um jeito muito simplório mas um jeito interessante de introduzir confinamento a gente também pode introduzir uma temperatura e como é que a gente introduz uma temperatura se vocês estudaram o mínimo de buracos negros você sabe que buracos negros tem uma termodinâmica tem uma temperatura a gente viu antes qual era a entropia de buracos negros mas também tem uma temperatura justamente que é a temperatura de Hawking que a gente pode identificar com a temperatura do estado térmico na teoria de Gage e por exemplo a gente pode até pensar que agora a gente vai introduzindo esse buraco negro no interior do espaço a gente pode agora ter sempre essa corda juntando um quark e um antiquark e depois a gente pode separar esse quark e antiquark até que a corda vai cair dentro do horizonte de eventos do buraco negro e vai se separar em duas cordas que representaria uma transição entre um quark e antiquark juntos confinados para a configuração de um quark e antiquark separados muito bem tem muitas aplicações dessas ideias que foram estudadas ao longo dos anos e justamente uma das aplicações mais interessantes é quando a gente usa teoria de campo fortemente acopladas a gente mapeia teoria de campo fortemente acopladas para sistemas mais fáceis como por exemplo duais gravitacionais por exemplo um sistema muito difícil de ser estudado em teoria de campos é o plasma de quark e gluons que é produzido em experimentos de colisão de íons pesados ultra relativísticos que nem dois experimentos como o RIC e o LH7 bom esse aqui é um sistema onde os quark e os gluons são fortemente acoplados nesse plasma e é difícil de ser estudado porém a gente pode mapear esse problema difícil em um problema mais fácil que é um certo buraco negro em antidesíptora então a ideia é que assim como a gente mapeou a vaca em uma vaca esférica fazendo uma aproximação bem brutal a gente também pode mapear esse sistema muito complicado e um sistema muito simples porque no final muitas coisas funcionam muito bem e tem algumas coisas universais algumas quantidades universais que não dependem muito das características finas dos detalhes finos desse buraco negro mas de características universais então as coisas funcionam bastante bem para pelo menos começar a entender esses sistemas a gente pode também aplicar essas dualidades no sentido inverso a gente pode mapear problemas difíceis em teoria de cordas ou em teoria de gravidade quântica para problemas mais fáceis na teoria de campo dual por exemplo o paradoxo da perda de informação com buracos negros é o paradoxo que você se você joga informação dentro de um buraco negro o que que sai a gente sai uma radiação Hawking e aparentemente poderia ter um paradoxo porque a gente vai jogando um estado puro dentro do buraco negro a gente vai receber de volta um estado misturado violando um dos princípios sagrados da mecânica quântica que é evolução temporal deve ser uma evolução unitária então esse aqui é um paradoxo em gravidade mas pode ser reformulado em termos de uma evolução unitária natural e gauge sem problemas porque de fato a holografia ao momento é parte de um esforço entre várias comunidades justamente para entender buracos negros para entender gravidade quântica para resolver todos esses paradoxos que tem na gravidade quântica e juntando áreas diferentes como área de justamente a holografia informação quântica sistemas de muitos corpos então tem muitas muitas aplicações e de fato a holografia é uma das das ideias mais bem sucedidas da teoria de cordas uma das coisas mais bem interessantes também então termino aqui acho que demorei um pouco mais desculpem a gente pode passar as perguntas muito obrigado pela apresentação muito boa alguém tem alguma pergunta na plateia ok as primeiras perguntas eram lista de presença então tudo bem no chat não tem nada alguém tem alguma pergunta Nicolás oi tá me ouvindo tô beleza primeiro obrigado pela palestra Diego o que eu queria perguntar sobre isso do paradoxo de perda de informação eu venho mais dos lados de relatividade e o pessoal de teoria quântica de campos e espaços e tempos curvos frequentemente defende que o paradoxo de perda de informação não é um paradoxo tem um paper de 2017 de um Rui do Walden que eles argumentam que tem argumentos vindo de ADS-CFT que vai ser um paradoxo por conta disso que você pode mapear na teoria no bordo e o que eles mencionam é que eles não concordam com isso porque a correspondência da SFT não é que ela não é provada mas é que ela não é formulada matematicamente bem o bastante eu queria saber se você tem alguma opinião sobre isso muito bem então essa história do paradoxo claramente tem a ver ok dentro da comunidade de relatividade você pode tentar entender a origem dos problemas na conta do Hawking e acho que bom tem um consenso que a aproximação semiclássica que você faz faia então você tem que ir além disso então isso aqui tudo bem é uma resposta dentro da gravidade mesmo não a ideia é a seguinte a ideia é que você pode abordar a SFT em dois jeitos ou aborda do jeito querendo demonstrar então você querendo demonstrar tudo bem você começa a tentar fazer checagens testes justamente tem muitos testes que a gente pode fazer utilizando uma variedade de ferramentas incluindo localização supersimédrica incluindo várias contas que a gente pode fazer que de fato foram feitas nos últimos 20 25 anos então claramente você pode refinar essas checagens e fazer coisas sempre mais acuradas para entender mais seus detalhes finos mas também tem a abordagem onde você parte da working hypothesis que a DCCT funcione então vai usar a DCCT como ferramenta para justamente mapear problemas difíceis assumindo que funcione porque foi testada claro não foi testada não foi derivada do ponto de vista matemático como você falou mas isso aqui não significa que não seja correta toda evidência que a gente tem é que é correta e também evidência altamente não trivial então bom essa aqui é a resposta claro depois do ponto de vista prático também esse mapeamento desse problema de perda de informação para a borda também não é um problema absolutamente trivial mas pelo menos do ponto de vista conceitual do ponto de vista intuitivo dá para entender que se eu conseguir esse problema para um problema de evolução unitária na borda onde não tem gravidade não tem esse problema aqui é claro que eu posso declarar que não tem perda de informação na gravidade e se eu partir da working a hipótese que é dessa que funciona depois claro você pode ter a pessoa que vai falar bom até a gente demonstrar matematicamente que é verdade qualquer coisa derivada com esse formalismo não vai ser uma demonstração claro acho que entendi obrigado nada mas em geral acho que a ideia também é tentar utilizar intuições ou sugestões que a holografia pode dar que depois pode ser utilizada para entender como é que as coisas funcionam e depois resolver o problema mesmo com outros critérios Rafael Oi Diego você está me ouvindo? estou primeiramente eu também agradecer pela palestra muito boa isso é um assunto que me interessa bastante eu queria saber é uma pergunta talvez um pouco capciosa e se você quiser deixar para responder pelo Slack talvez fique mais fácil fica a seu critério mas você saber dizer exatamente onde que dá problema quando você está tentando chegar na correspondência para uma abordagem mais rigorosa o que é que você tem alguma hipótese que você assume que não é muito bem posta onde exatamente está o problema não é bem posta então primeira coisa o que eu demonstrei aqui é claramente é uma demonstração heurística que vale muito pouco vale mais para tentar entender as ideias os mecanismos fundamentais que estão atrás depois a derivação que você tem sai da teoria de cordas você em teoria de cordas tem objetos que se chamam branas e essas branas você pode ver em dois jeitos diferentes em dois limites diferentes parecem dois objetos diferentes e os desses dois limites você interpreta do lado como teoria de gauge n igual a 4 superiamins por exemplo do outro lado gravidade antidesita então esse dicionário ou essa derivação segue de uma de uma conta bem determinada bem definida em teoria de cordas agora o que que significa demonstrar uma dualidade isso aqui também é um assunto é um assunto é um assunto complicado debatido né por exemplo em alguns casos muito simples por exemplo em baixas dimensões em dois dimensões teoria de campos em dois dimensões é possível em alguns casos muito simples demonstrar uma dualidade simplesmente fazendo uma mudança de variáveis no patíntico né você tem um patíntico que faz uma mudança de variável e você descobre o patíntico da outra teoria quem sabe o modelo de Thierling tem dualidade desse tipo aqui que são muito simples então nesse caso aqui é muito diferente porque primeiramente tem essa relação Wickstrom-Cappen também os graus de liberdade se organizam de um jeito muito diferente são tem pessoas que estão claramente tentando essa abordagem partindo de limites muito simples da duração de cordas porém é interessante mas em geral essa mudança de variável no patíntico terol não não é fácil não funciona e nem é muito claro que você vai aprender alguma coisa de interessante fazendo essa demonstração rigorosa aliás pode ser que sim mas também pode ser uma coisa técnica acho que eu consegui entender a origem do problema obrigado nessa pergunta tem os trabalhos mais recentes do Gaberdiel tem esses interesses por exemplo se vocês querem ver lá nos vídeos de strings 2021 que aliás foi lá no Cypher tem uma sessão de discussão ou um vídeo de review que era testing dualities justamente tinha como intuito tentar definir o que que significa testar a dualidade como é que a gente faz um teste quando é que a gente vai ficar satisfeita que o teste foi que a deriving dualities não testing dualities era mesmo ou probing dualities alguma coisa desse tipo aqui era mesmo demonstrar a dualidade testing dualities é outra abordagem a abordagem é onde você de fato faz contas nos dois lados vê que bate que está tudo direitinho que está batendo então você fica contente mas não é uma testagem de princípios primos é num certo limite eles conseguiram provar a dualidade e construir é caso mais simples higher speed pode colocar esses links lá no slide eu não preciso ainda me inscrever no slide mas depois eu coloco mas se você faz o acho que também estamos aqui sim nós vamos ver agora Um minuto, um minuto, um discussion sessions. Proving dualities. Bom, aqui tem os vídeos e os PDFs. Certo, acho que a gente já deu, então a gente vai encerrar. E agradecer mais uma vez pelo dinheiro que está aqui. Obrigado a vocês. Esperamos nos ver presencialmente no ano que vem, no IFT, no ICTP. E é isso, voltamos mais tarde às 1h30 para o minicurso. Um abraço a todos e até logo. Tomara. Tchau, tchau. 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 Tchau.